Vem cá Vamos gravar esse caminhozinho Ah, é aqui que a gente vai achar o pé de Pé de craque Pega no lastro Bate uma selvagem aqui Estou filmando Ah, estou filmando? Olha o tamanho do negócio Então vamos ver na sacola Oi? Oi? Aqui ó Nossa Que beleza! Ah, você põe o peixinho assim Ele vem e pega É, aí tem que suviar Você quer filmar? Nossa, que lindo! Aqui tem um sozinho ó Acho que você focaliza melhor nele É É É É Goiá o nome É É É É É É Olha aqui Aqui deve ter centenas Aqui deve ter centenas